Paz do Senhor, meus queridos! Seja bem-vindo ao nosso programa Marta e Maria Cozinha. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao nosso programa Marta e Maria Cozinha. Nós vamos fazer hoje uma pasta cremosa. Mas antes, eu quero deixar uma palavra para você, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos que temos muito medo, muita insegurança. Existe até o ponto do medo que ele pode ser saudável, preocupação com alguma coisa, mas o medo que te impede de fazer as coisas, esse não é o medo saudável. Então, eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo no Salmo 139 do 1 ao 7. Eu gostaria de Teixe que eu gostaria de todas as dificuldades, porque você tem a saudável. Seis, como ela tem o seu junto, ensperado, você não se pode fazer, porque você tem tudo que tudo, não tem a saudável. E eu vou te dar para todos os dias, escondidós, que você é uma saudável. Eu vou convidar você a se inscrever no nosso canal, apertar no sininho e também passar essa mensagem para outra pessoa, ou para um conhecido, para um parente, porque nós fizemos cozinha com, quer dizer, o alimento, nós fizemos o alimento carnal, mas também nós fizemos o alimento espiritual. Então, você pode passar esse vídeo adiante, se inscreve no nosso canal, você nos apoia, nos ajuda, tá bom? Eu peço, que você te em nosso canal, e nós falamos sobre o nosso canal, e nós falamos sobre o nosso alimento, e nós falamos sobre o nosso alimento. E então, você pode deixar esse vídeo para alguém que você conhece, e que você gosta, e que você pode deixar o amor de Deus. Você pode nos apoia, nós temos um trabalho na África, trabalho no Brasil, no Brasil. E você também pode nos apoiar financeiramente, mas também com oração, porque oração é muito importante. Agora, nós vamos para o salmo. Falei demais, vamos lá. O meu marido, ele vai falar em alemão, e eu vou falar em português, o salmo 139. E a partir daí, você pode me traduzir, né amor? Ele está hoje de trás das câmeras. Vamos lá. O Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe, mesmo quando eu me levanto e quando eu me sento. E acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja. Porque, porquanto, a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e põe sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso. Tão elevados que não posso compreender totalmente. Para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde poderei correr e escapar da tua presença? Amém. Deinnat эпipolar Senhor, tu hasse meu сердço eались tudo sobre mim. Seis quando eu me sentire ou na supporting, estás als eu me conheço. Tu knowes, sabes. E tu, ó real, conheces, all meu pensamento. Quando eu Aonde eu irei, aqui mostra a onipotência, a onisciência do Senhor. Ele está em todos os lugares, Ele está por toda parte, e Ele te conhece, porque Ele te planejou. Deus, Ele sabe tudo o que fizemos e o que pensamos. Importante, a oração conectada no céu e na terra. Nós sabemos todos, e Ele sabe tudo o que fizemos e o que fazemos. Ele sabe tudo o que fizemos e o que fazemos. Ele sabe tudo o que fazemos e o que fazemos. Ele sabe tudo o que fazemos, e agora, nesse momento, Ele sabe os teus pensamentos. Se você está com pensamentos maus, pegue a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia por perto, se você não tem uma Bíblia por perto, a internet tem Bíblia à vontade. No internet, há o suficiente sobre o Bíblia por perto. Pergunte o seu tempo com as coisas do céu. Porque a internet pode ser uma Bíblia por perto, pode ser uma Mordição. Porque o internet pode ser um segredo ou um frio. Mas aqui no versículo 7, ele fala, no versículo 7, ele fala, Tu me envolves? Aonde eu vou fugir? Para onde eu irei? O Senhor está no céu, o Senhor está na terra, o Senhor está em todos os lugares. E o Senhor está no céu, o Senhor está no céu. E o Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no céu. E o Senhor está no céu, o Senhor está no céu. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no céu e o Senhor está no céu. Ele tem um plano bom. Sim, nós que somos cristãos, nós também temos dificuldades, mas a minha alegria e a minha esperança está no Senhor, não nas coisas materiais, até mesmo numa outra pessoa, porque Ele me fez para eu ter um relacionamento com Ele. Ele nos fez, porque nós temos uma relação ao outro, que nós nos ouvimos. O que é o que é o que é esse o que é 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 a terra. Eu te lade um, bote, proclame e bote e bebe e dê-me e dê-me, e dê-me o que é o que é o que é, eu quero falar para você. Olha, peça ao Senhor, mostre-me o caminho e Ele vai te mostrar o caminho. Amém? É milho. Olha, gente, eu estou fazendo as receitas que eu gosto, tá bom? Eu coloco o que eu gosto. Isso daqui em alemão, amor? Das ist Speck. Quantos mais ou menos eu peguei em copo disso? É, sind ungefähr 200 grammires. E esse aqui é? Mais. Milho, em alemão é mais. Aqui eu cortei, que eu gosto muito, tomatinho, coquetel pequenininho, mas você pode pegar um tomate que você tiver em casa. Das sind jetzt cocktail tomaten und dahinter könnt ihr sehen, das ist knoblauch. Bom, esse aqui também é o alho que eu já cortei. Um dentinho de alho eu peguei. Nós vamos precisar também aqui de manteiga margarina, que essa receita vai margarina, tá bom? Eu vou pegar duas colheres de margarina. Nós vamos pegar para fazer um creminho aqui farinha e um copo ou um copo e meio de leite. Eu ainda vou mostrar para vocês. Uma coisa muito importante nessa receita é o queijinho ralado. Dá pra ver? Dá pra ver, amor? Ja. Wie ihr gerade gesehen habt, das ist die Milch, was sie doch benutzen wird, und Mehl und Reibekeche. E você me espera, espera, fica até o final desse vídeo, porque é muito importante. Depois, das suficiente desse vídeo bleibt, um pouco o vídeo das Essen machen werde. Até já. Bis gleich. A massa. Você, nós temos que ser práticas. Então, você pega a massa que você quiser e tiver na sua casa. E aí, você vai colocar a massa que você quiser. E aí, você vai colocar isso aqui. Pouquinho de sal e maléia. Se você quiser, você vai se descançar, até vou tirar daqui. Tinha me esquecido do milho. Vou colocar aqui o milho. Eu coloquei o milho e o tomatinho, que é o que eu mais gosto. Mas tem pessoas que colocam o pimentão. Eu coloquei o milho e o tomate, porque eu amo o tomate e o mais. Mas você pode fazer algo diferente, você pode fazer pimentão, como você deseja ou gosta. Olha, isso vai ser um pouco mais. Se você não tem suficiente, você pode fazer um pouco de milho. Então vamos ver. Retornamos, estamos aqui. Agora eu vou colocar a massa aqui, tá bom? E olha aqui. Olha como ficou gostoso. Olha, o queijo eu vou passar agora no final, tá bom? Vou derramar assim. Tá vendo? Uau! Olha que gostoso está ficando, gente. Dos deuses. Muito gostoso. Vou botar mais um pouquinho aqui. Vou misturar agora. Olha que maravilha. Agora nós vamos servir e já retornamos. Olha que receitinha fácil. Agora o queijo vai derretendo e se solta, porque está quente, né? Olha, já retornamos. Olha isso daqui. Como ficou gostoso. Agora eu vou colocar... Olha, eu coloquei o queijo por cima. Agora eu vou servir. Vou servir aqui nesse prato. Vou servir aqui. Tá. Uau! Eu convido a você a se inscrever. Olha que gostoso que ficou. Eu convido a você a se inscrever no nosso canal. Eu lade dich ein. O seu canal sich anmelde. Uau! Das ist sehr gut. E junte dir das du heute. Geistchen, Nara, bekommen jetzt ganz der Malhe, Nara. Eu desejo que hoje você tenha recebido um alimento espiritual. E aqui agora recebendo esse alimento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada. E Deus abençoe. Um God segne dich. Tschüss. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?